Juventude FM Jô da Manhã Bom dia, bom dia Sua manhã com muita energia Você em boa companhia Música, notícia Humor e muita alegria Bom dia Super bom dia pra você ligado aqui no programa Ladique Neviton e o show da manhã pela Juventude FM Estamos muito felizes por estarmos juntos em mais uma manhã Hoje é quinta-feira, quinta-feira dia 6 de outubro de 2016 São 10 horas e 10 minutos pelo horário de Brasília Momento em que estamos recebendo o candidato eleito prefeito de volta grande Seu Jorge, que teve como vice o André, o vereador André Também é um grande amigo, um grande parceiro Estamos recebendo o seu Jorge para um bate-papo aqui, uma entrevista É a primeira entrevista em rádio, nada pelo prefeito eleito, o seu Jorge Estamos tendo a cobertura aqui do glorioso Adenilson Mendes Do blog Adenilson Mendes Muito obrigado Adenilson Mendes pela cobertura aí Da entrevista do candidato eleito, o seu Jorge Seu Jorge, primeiramente parabéns Parabéns aí pela vitória Pelos 1533 votos, 40,27% dos votos válidos em volta grande E é um prazer recebê-lo aqui no show da manhã para esse bate-papo Bom dia Muito bom dia a todos A honra é minha por estar aqui na Juventude FM Com Aladir Neviton E também com Adenilson Mendes Que são excelentes profissionais da área de comunicação Alegrando e informando toda a população Seu Jorge, o processo eleitoral, a sua campanha Foi uma campanha difícil, tensa, foi tranquila Como é que o senhor define a sua campanha em volta grande? Inicialmente eu gostaria de falar Você falou da vitória Que a vitória não foi minha A vitória foi de um grupo político Um grupo político que acreditou num novo rumo para a cidade Por isso que o slogan era Renovar para mudar Portanto, a vitória não foi nossa Particularmente foi de um grupo político Com relação às dificuldades de campanha É uma dificuldade comum a todos nós Mesmo porque Anteriormente nós teríamos três meses Para formatar uma campanha política É um tempo razoável Desta vez Tornou-se 45 dias Ou seja, um mês e meio Que foi agravado com alguns problemas Que ninguém esperava Por exemplo, a greve bancária Isso atrapalhou muito Porque existe uma burocracia a ser cumprida De acordo com a legislação eleitoral Isso trouxe um determinado transtorno E com isso nós perdemos muito tempo de campanha Isso atrapalhou a muitos candidatos Sim Mas a campanha transcorreu bem Pequeníssimos incidentes Mas a turma sempre atenta E nós pedindo Para que os ânimos se mantivessem calmos Foi uma campanha ordeira No meu ponto de vista Seu Jorge O senhor é uma pessoa muito centrada Uma pessoa experiente Administrador de empresas Vem de uma secretaria do Rio de Janeiro Então o senhor traz muita experiência No que diz respeito A administração Evidentemente que isso vai ser Uma marca muito forte do seu governo Administrar a prefeitura Como se administra uma empresa Seu Jorge Para que realmente possa haver uma gestão Consciente, séria Adequada à atual conjuntura política e econômica do Brasil Eu acredito que a administração é ponto fundamental Em qualquer atividade econômica Seja privada ou pública Com relação a atividade pública A responsabilidade é muito maior Porque você não está administrando o seu patrimônio Você está administrando o patrimônio de uma cidade E eu vejo isso como uma responsabilidade muito grande Que a gente sabe enfrentar Porque é a nossa experiência de trabalho Nós trabalhamos mais de 40 anos Com administração Trabalhamos em empresas de telecomunicações De empresas de importação e exportação Instituição financeira E prefeitura do Rio de Janeiro Então com relação a administrar Para nós não há novidade Apenas a responsabilidade aumenta À medida que Nós vamos encontrar um governo A meu juízo Destroçado Então nós vamos ter que remontar As bases de administração Da cidade Mas é o que a gente está acostumado a fazer E nós vamos fazer Seu Jorge É claro que são grandes os desafios Para qualquer prefeito Que assume no ano que vem Ou seja, o cenário político Está muito delicado A questão econômica do país também Merece cuidados especiais Sem falar mal Sem falar mal Da administração anterior Não é o caso aqui Nós estamos falando Da sua gestão Daquilo que o seu Jorge Tem para oferecer A volta grande A minha pergunta é o seguinte Claro que o senhor Se candidatou Se lançou candidato Juntamente com o vice André É porque Alguma coisa o incomodava Na sua cidade Ou seja, alguma coisa Aos seus olhos Não estava de acordo E precisava mudar Então para o prefeito Eleito Seu Jorge O que de imediato Precisa ser feito Em volta grande Para que ela realmente Volte a caminhar No trilho certo Ou seja, andar nos trilhos Aliás, você falou A palavra correta Trilho Nós temos que colocar O trem no trilho Porque depois ele anda Sozinho por si mesmo Mas o que nos leva A fazer esse desafio Que é um desafio É não conformarmos Com o que estava acontecendo Na cidade Nós não vamos aqui Também criticar ninguém Mas às vezes Por falta de experiência Não por má fé Um governo pode ir melhor Ou pior Eu acredito que O nosso objetivo fundamental É que haja crescimento econômico Melhoria de qualidade de vida Especialmente quem precisa Porque quando a cidade Tem crescimento econômico A melhoria de qualidade de vida Ela acompanha o crescimento econômico E atinge principalmente A quem mais precisa Que é o objetivo fundamental É claro que com isso Todos ganham Quem precisa Quem não precisa Agora para que isso ocorra Além de nós termos que Ter muito cuidado Com o investimento Com pouco recurso Que eu sei que são poucos Nós temos que ter Uma boa articulação política Para formatar Um quadro político De apoio Seja estadual Ou federal Que nos traga Recursos novos Para somar com os poucos Que temos E modéstia a parte E particularmente Nós temos um bom acesso Ao governo Fernando Pimentel Através do líder dele Que é o Dorval Anjos Que é um parceiro É um deputado Trabalhador Um deputado Consciente De seus deveres Tem feito um bom trabalho Como articulador político Do governador E nós temos acesso Também Ao Antônio Andrade Que é o vice-governador Que é do nosso partido PMDB Então nós estamos contando Com as articulações Políticas corretas Tem alguns outros deputados Que também se manifestaram Tentando Nos dizer o seguinte Jorge Conte conosco E nós vamos contar Seu Jorge Existe algum setor Da administração Pública Em volta grande Que precisa De uma ação Imediata Na sua Na sua opinião O que mais incomoda A todos nós São dois grandes fatos Primeiro É a questão Da saúde E em segundo A limpeza Porque quando a gente Fala em limpeza Não é só A varreção Não é só Pintar meio frio Não é só Pintar a árvore A limpeza Que a gente se refere É você fazer Uma saúde preventiva Por exemplo Limpeza de córregos São muitos córregos Imundos Que nós temos Na cidade Cortando de norte A sul De leste a oeste Vários e vários Bairros Tem aqueles córregos Imundos Ou por falta De manutenção Ou por falta De orientação Ali você vai encontrar Rato, barata Chikungunhas Zika vírus E dengue Nós temos que Trabalhar com a saúde Preventiva À medida que você Trabalha com a saúde Preventiva Você está ajudando Na saúde pública Seu Jorge Os desafios São muitos Como nós já falamos Aqui no início Da nossa Reportagem Qual seria Eu sei que é muito Difícil essa pergunta Mas qual seria O seu primeiro Ou seus primeiros Atos Como primeiro Mandatário De volta grande O primeiro ato Eu já fiz Embora não seja Prefeito Diplomado ainda O primeiro ato Eu fiz As 17 horas E 1 minutos Do dia da eleição Que é respeitar O voto De cada um Nós não fazemos Distinção Em quem votou No seu Jorge Quem votou Na prefeita Ou quem votou No outro candidato Que é o Cláudio Nós respeitamos A todos Porque a liberdade É plena Liberdade De escolha Política Time de futebol E religião Nós não temos Nenhum Nenhum Inimigo Na cidade Mesmo porque Nós não tratamos De inimizade Nós tratamos Com adversários Políticos Então o primeiro As pessoas E o que podem Esperar Do seu governo Bom Antes de dar Esse recado Eu gostaria De lembrar Um fato Que é interessante Que o nosso Programa de governo Prevê Um prefeito Jovem E um vice Jovem Nós precisamos Envolver Os jovens Na política E nós vamos Diplomar Um prefeito Jovem E um vice Jovem Para acompanhar O nosso trabalho Dentro do gabinete Nós queremos Que a juventude Não a juventude FM Que também está Com a gente Mas a juventude Da nossa cidade Que acompanha A juventude FM Acompanhe também O nosso governo Nós precisamos Que o futuro Seja encaminhado A eles Porque o futuro Pertence a eles Não a nós Não queremos dizer Com isso Que nós estamos Esquecendo dos idosos Mas eu gostaria De formatar Uma nova geração De políticos Na cidade Com pensamento novo Com pensamento igualitário Esse é o ponto fundamental Sr. Jorge Mais uma vez Parabéns Pela vitória Como sabe as palavras A vitória Pertence a todos Porque é uma gestão Feita para todos E a gente deseja Muita sorte Ao senhor Ao André Quero que o senhor Leve um abraço Muito grande Ao meu amigo André É um amigo De longas datas Sei do carinho Que ele tem Por Volta Grande Também A capacidade Que ele tem A capacidade Que juntos Vocês terão Juntamente Com uma boa Equipe de governo Eu tenho certeza Que o senhor Que o senhor Que o senhor vai pensar Muito na questão Técnica Até porque o senhor Trabalhou em questões Técnicas Sabe muito bem A necessidade De colocar Bons profissionais Nos cargos Ocupados Na prefeitura De Volta Grande Desejo muita sorte Nós vamos trabalhar Para uma melhor Qualidade de vida De todos os votos A grandeza Muito obrigado Conversamos então Com o candidato eleito Seu Jorge Prefeito de Volta Grande Juntamente com o seu vice André Agradecendo também A cobertura gloriosa Do nosso companheiro Adenilson Mendes Acompanhando aqui A reportagem Que estará no seu blog Né Adenilson Estará também Transmitida aí No blog Do Adenilson Mendes Muito obrigado Daqui a pouquinho Depois do intervalo Estaremos de volta Aqui na Juventude FM No programa Aladir Neviton E o show da manhã Juventude FM O programa Aladir Neviton E o show da manhã Pela Juventude FM Juventude FM O programa Aladir Neviton